Pessoal, estamos apaixonados por essa novidade do Caderno Inteligente. Dois cadernos com glitter. Olha que perfeitos que eles são. Esse aqui é o Ocean Blue Glitter e esse aqui é o Colorful Glitter. Internamente, eles são iguais. A única coisa que eles mudam, além da capa, é a disposição dos discos. Mas ambos têm as mesmas cores, que é o lilás, o rosa e o verdinho, todos em tom pastel. O elástico deles é rosa, clarinho. E agora vamos ver internamente. Eles vêm com um bolsinho plástico para guardar folhas avulsas e documentos. Uma cartela de adesivos super legal e prática. Porque eu tenho adesivos de diferentes tamanhos para diversas finalidades. Por exemplo, esses daqui podem ser utilizados como washi tape, já que são bem compridinhos. Passando a página de adesivos, tem uma folha de instruções. Como você deve tirar a folha, deve sempre pegar próximo aos discos. E questões de impressões. Virando a página, aqui consta todos os acessórios e refis disponíveis da marca. Na página seguinte, um espaço para adicionar informações relevantes, como seu e-mail, dados pessoais. E aqui um espaço livre. Virando a página, temos três calendários. De 2023, 2024 e 2025. Ele já vem com quatro divisórias. Duas transparentes e duas pretas. Mas dá para adicionar mais, uma vez que você também pode adicionar mais folhas. E ele vem com oitenta folhas. A gramatura da folha é maior. Então, dá para usar tranquilamente uma caneta hidrográfica bem pigmentada. E dificilmente a tinta vai transpassar para o outro lado da folha. E ele conta com sessenta folhas pautadas e vinte folhas lisas. É um caderno super perfeito. E vem com um elastiquinho aqui. Você pode adicionar uma caneta, um lápis, para ter sempre junto ao seu caderno. Ele é perfeito.